Qual é o melhor Resident Evil de todos os tempos? Será que a gente vai descobrir hoje? Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. E sim, gente, desculpa, isso foi um clickbait, perdão. O próprio YouTube incentiva que a gente faça títulos chamativos pra chamar a sua atenção, pra você clicar e assistir. Claramente, eu não vou eleger aqui o melhor Resident Evil de todos os tempos. Eu vou eleger o meu favorito. E espero que vocês não briguem comigo, por favor. Os meus amigos do finado Twitter, que Deus o tenha, os meus queridos amigos do perfil Antes de Dar Merda Games, que é, sabe aquela coisa do momentos antes da merda acontecer? Pois é. Eles têm esse perfil voltado para momentos antes da merda acontecer nos games. E também eles fazem, sabe aqueles campeonatos de chaveamento? Tipo, tal jogo contra tal jogo, e aí vai depois pras oitavas de final, quarta de final, semifinal e final? Pois é. Fizeram de Resident Evil. E eles fizeram, é claro, algo voltado pra comunidade eleger. Como aqui sou só uma pessoa, eu vou eleger. Eu vou fazer ali a minha escolha. E se vocês gostarem, de repente a gente pode pensar em fazer em live, que nem a gente fez a nossa tier list coletiva. Então comenta aqui embaixo se você quiser que a gente faça uma coisa coletiva. Um campeonato da família Database aqui, pra eleger o melhor Resident Evil de todos os tempos. Antes da gente começar, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, porque me ajuda muito. No celular, gente, no aplicativo do YouTube, tem uma função nova chamada Hypar. Quando você clica nela, o vídeo, ele ganha uma relevância maior. Como se fosse um like extra, um super like, sabe? Um like mais potente. Então clica no Hypar também, dá uns pontinhos aí pra gente. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Database, considere se tornar membro do canal a partir de R$2,99 por mês, que dá, por dia, R$0,09. Você vai ajudar pra que o nosso trabalho continue acontecendo, não só aqui no YouTube, mas também no nosso site, que é o ResidentEvilDatabase.com. Então todo o Database-verso te agradece por nos ajudar a continuarmos... Continuarmos... A continuar vivos aqui no YouTube. Aqui na internet, na verdade. Português foi... Foi de Twitter também, né? Junto com o Twitter. Bom, gente, aqui está o chaveamento do Antes de Dar Merda Games, tá? Inclusive, o arroba do final do Twitter deles está ali no cantinho da imagem, tá bom? Cantinho esquerdo inferior da imagem. Enfim, até o momento da gravação desse vídeo estamos sem Twitter, tá bom? Se tiver voltado e, eventualmente, quando esse vídeo for postado já tiver voltado, uhul, se não, só tristeza mesmo. E vamos lá, gente. Eu vou começar claramente, né, por esses dois de cima aqui. E aí eu selecionei uma ferramentazinha aqui e eu vou riscar os que eu não quero, tá bom? Então eu vou fazer um X nos que eu vou eliminar, tá bom? Vamos fazer assim pra ficar mais fácil, tá bom? Então os que eu gosto eu vou deixar, tá? Então, ó, vocês estão vendo aqui o meu cursor, tá bom? Tô usando o Photoshop aqui pra gente poder fazer esse chaveamento. Ai, meu Deus. Eu sou doida, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom. Começando aqui, ó. Entre Resident Evil 7 e Resident Evil Village. Claramente, eu vou com Resident Evil 7. Então o Village está totalmente riscado aqui da minha lista. Eu acho que o 7, ele trouxe esse frescor pra franquia muito grande. Trouxe, tipo, a Umbrella de volta e o Village não soube explorar nada disso. Pra mim, o Village é um Resident Evil 6 2.0, tá, gente? Eu sei que muita gente não concorda comigo, tá tudo bem também. Mas, enfim, eu queria muito ter gostado do Village. Eu sempre falo isso, né? Eu queria muito ter gostado do Village. Mas do Village. Eu também não odeio o Village, né? Tem coisas que eu gosto nele. Bom, e aí do outro lado aqui a gente tem Resident Evil 4 clássico e Resident Evil 4 remake. Cara, Resident Evil 4. Gente, é uma coisa, tá? Eu não odeio o Resident Evil 4. Às vezes eu vejo uns comentários aqui, sempre que eu falo de Resident Evil 4 em algum vídeo, das pessoas falando, ai, eu sei que você odeia. Gente, pelo amor de Deus. É uma palavra muito forte odiar. O Resident Evil 4, ele não é um dos meus favoritos. Mas ele tá muito longe de ser um jogo que eu odeio, sabe? Pelo amor de Deus, ele é um marco na indústria dos games. Eu sempre enalteço o quanto ele é importante pra indústria aqui. Mas, como Resident Evil, dentre os Resident Evil, ele não é o meu favorito. Ele não é um dos meus favoritos. E eu acho que é muito mais também uma questão da minha geração, porque eu joguei a trilogia clássica e tudo. Então, assim, eu gosto muito de jogar ele, mas ele não é um dos meus favoritos, tá bom? Então, dito isso, eu gostei mais do remake. Eu gostei mais do remake. Isso quer dizer que eu não gosto do 4 original? Não, também não, tá? Eu gosto dos dois. Mas eu achei que o 4 remake melhorou o Resident Evil 4 pra mim. Então, eu vou deixar o 4 remake. Ai, meu Deus. Tá bom? É isso. Vamos, então, agora pra próxima chave aqui. Vamos lá. A gente tem Resident Evil 3 remake e Resident Evil 3 Menezes. Nemesis. Isso aqui tá muito fácil, né? Claramente, o 3 clássico é muito melhor do que o remake. Então, eu nem vou entrar em detalhes aqui, né, gente? Eu acho que nem é necessário. Como eu falei também, eu sou dessa velha guarda dos jogos clássicos, né? Eu comecei a jogar Resident Evil em 97 com o primeiro jogo do Playstation. Então, eu tenho esse sentimento nostálgico, com certeza. E eu não acho que o 3 remake fez jus a ele. Tá bom? Não chegou nem perto, tá? E aqui agora, do lado direito. Esse aqui também a galera se magoa comigo. Entre o 2 remake e o 2 clássico, qual que eu prefiro? Eu prefiro o 2 clássico também. Ficou tudo torto aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. Pronto. Ficou tudo torto aqui, mas agora melhorou. Mesma coisa. O 2 remake, ainda com a ressalva, né, de que o 2 remake, ele é muito bom. Mas ele não soube fazer aquela ligação entre os cenários. Cenário A e cenário B. Então, eu acho que isso prejudicou muito o próprio fator replay do jogo. E a questão de desenvolvimento narrativo também. Tá bom? Vamos seguir aqui embaixo, né? Já que a gente já tá aqui do lado do Resident Evil 2. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, gente. Entre Resident Evil 5 e Resident Evil 6, qual que eu prefiro? Seria incoerência minha? Se eu escolhesse o Resident Evil 6, eu não teria escolhido o Village. Claramente, Resident Evil 5 é melhor que o Resident Evil 6. Porque o Resident Evil 6, ele é... Ele quis fazer tudo e ele não fez nada. Sabe? Eu acho que esse é o sentimento do Resident Evil 6. E o Resident Evil 5 tem Jill, tem Chris, tem o Asker. É uma grande family reunion, né? O 5 também não é um dos meus jogos favoritos da franquia, tá? Então, mas o 6... O 6, ele tem coisas boas. É igual o Village, ele tem coisas boas também. Mas ele também tem coisas muito ruins. Então, acaba ficando um jogo mediano, assim como o Village. Então, eu vou pro Resident Evil 5. Nossa senhora. Meu traço no mouse tá como, né, gente? E aí, pronto. E vamos pro outro lado aqui. Resident Evil 0 ou Resident Evil Code Verônica? Resident Evil 0, mil perdões. Você dá um soninho, mas eu gosto de você. Porém, contudo, entretanto, Resident Evil Code Verônica tá no meu top 3 da franquia. Então, nem vou me alongar aqui. E vou riscar o 0 e deixar o Code Verônica. E a gente tem uma particularidade aqui, né? Porque, assim, o Resident Evil 0 e o Code Verônica são dois jogos longos, né? O pessoal sempre fala muito que eles são dois jogos muito longos. E isso os torna um pouco cansativos. E que eles são muito difíceis, né? Eu concordo. Mas eu acho que o 0, ele é mais... É que, assim, eu joguei muito Code Verônica. Então, pra mim, o 0, ele é mais desafiador. Inclusive, na questão de, tipo... Levar o jogo até o final, sabe? Eu sempre divido o gameplay em duas partes do 0. Porque eu acho ele muito cansativo, sabe? Você tem que lidar com dois personagens. Não tem baú. Ai, o hookshot, gente. Hookshot, sabe? Beleza. Ah, meu Deus. Esse aqui vai ser difícil. Vamos pro outro lado primeiro? Vamos pro outro lado primeiro. Revelations 2 ou Resident Evil. Revelations 1. Olha, muita gente também não concorda comigo aqui, tá? Eu gosto mais do 2. O 2, ele é um jogo muito especial pra mim. Não sei. Não sei se foi pela época. Gente, ele tem o Barry de volta. E aí tem aquelas falas do Barry, assim, que remetem muito a Resident Evil 1, que é meu jogo favorito da franquia. Então, eu gosto muito da Moira. Eu gosto muito da Natália. Eu gosto muito da Alex. Eu gosto de todos os personagens do jogo. Eu acho que ele é um jogo gostoso de jogar, sabe? O Revelations 1, eu também gosto muito dele. Mas eu acho ele um pouco cansativo. O plot de Terragrigia, eu gosto muito. Mas quando você tem que jogar os cenários em Terragrigia, me dá uma preguicinha. Eu não sinto essa preguiça quando eu jogo Revelations 2. Ele é um jogo que me alegra do começo ao fim. E só de ter trazido o Barry de volta pra mim, já tem, assim, um milhão de pontos, tá? Então, eu vou de Revelations 2. E é isso aí. Inclusive, só uma particularidade aqui, né? O meu top 5 de Resident Evil, antigamente, era o 1, o 2, Code Verônica, 3 e Revelations 2. O Revelations 2 caiu porque o 4 Remake entrou no lugar. Entrou no quinto lugar. Então, assim, pra vocês verem o quanto esse jogo, ele é muito especial pra mim. E aqui eu não tô nem falando tanto de qualidade, tá, gente? Porque o 2, ele realmente é um jogo mais baixa renda, sabe? Dá pra ver que a Capcom não alocou tanto recurso pra fazer ele. Mas, mesmo assim, eu tenho um carinho muito especial por esse jogo. Eu acho que os personagens deles são muito bons. São bem desenvolvidos. Eu gosto muito das referências ao Kafka. Então, Revelations 2. Ai, meu Deus, gente. Aqui, é como você ter que escolher... Vamos lá. Já deixou o like? Não brinquem comigo? Vamos lá. Resident Evil 1 de 1996. Ele foi o meu primeiro Resident Evil. Meu primeiro jogo da franquia. Não era nem Director's Cut ainda. Era o primeirão. Esse jogo moldou quem eu sou, gente. Pra mim, ele moldou muita coisa, assim. Sabe? Tipo, hoje eu tô aqui conversando com vocês graças a esse jogo. Então, eu tive maravilhosos momentos com primos, com meu pai, com a minha mãe jogando Resident Evil. Então, esse primeiro jogo é muito especial pra mim. Porém, contudo, entretanto, o Resident Evil Remake de 2002, ele pegou tudo que tinha de bom no Resident Evil 1 e ele melhorou. Ele é um jogo lindo. Pra mim, ele é o jogo mais bonito da franquia. Porque a gente tá falando de uma época que não tinha RE Engine, não tinha essas coisas de Ray Tracing e tudo mais. E não sei, cara. Ele tem uma magia, sabe? E ele é um jogo tão lindo, tão lindo. O HD remaster dele, gente, ele é incrível, sabe? Eu amo a Mansão Spencer. Eu amo o que eles fizeram na Mansão Spencer no remake. Porque eles deixaram ela muito mais opressora, muito mais sombria, muito mais assustadora. E, ao mesmo tempo, eu vou pela nostalgia aqui. O Resident Evil 1, de 1996, ele me acompanha desde 97, que foi quando eu comecei a jogar Resident Evil. Eu vou pelo fator nostalgia. Me perdoem. Tá bom? Eu te amo, Resident Evil 1 Remake. Te amo. Mas eu vou... Eu vou pro clássico. Tá bom, gente? Ai, como dói. Meu Deus, que... Magens de dor e sofrimento. Beleza. Agora a gente tem aqui, então, os sobreviventes de cada categoria, né? Então, vamos lá. Entre Resident Evil 7 e Resident Evil 2. Claramente, claramente, Resident Evil 7 vai dançar nessa, né, gente? Então, assim, eu vou fazer um X aqui, tá? Assim, ó. Porque eu gosto mais do Resident Evil 2. Tá bom? Resident Evil 2 tá no... É o meu segundo jogo favorito da franquia, né? Ele tá no meu top 3. Então, é ele. Tá bom? Entre Resident Evil 4 Remake e Resident Evil 3 Nemesis. Desculpa, gente. Claramente, eu vou ter que escolher o Resident Evil 3 Nemesis, que também tá acima no meu top 5, né? Então, eu vou riscar aqui, ó. Seria o ponto do Resident Evil 4, né? Que é como se eu estivesse tampando o caminho, tá? Pra ele não chegar até o troféu. Tá bom? Entre Resident Evil 5 e Revelations 2, também fico com o Revelations 2. Então, eu vou riscar aqui. Também Resident Evil... Revelations 2 está acima, né? No meu ranking, ele tá no... Como se fosse um sexto lugar, né? Então... E entre Resident Evil 4 de Verônica e Resident Evil 1, eu vou escolher o Resident Evil 1, porque ele é o meu jogo favorito de todos os tempos, entre todos os tempos. Ele é o meu bebezinho. Ele é o meu bebezinho. Ele é o meu xodózinho. Beleza! Nossa! Ok! Pera aí, eu fiz certo? Eu tô fazendo isso aqui certo? Acho que eu tô, né? Agora, entre o Resident Evil 2 e o Revelations 2, é isso? É, né? Tá. Entre o Revelations 2 e o Resident Evil 2, né? Mantendo aqui a coerência. Sinto muito. Resident Evil 2. E entre Resident Evil 3, Nemesis e Resident Evil 1. Resident Evil 1. Né? E agora, na semifinal, a gente tem Resident Evil 2, em... Desse lado aqui, a gente tem o Resident Evil 2. E a gente tem o Resident Evil 1. Vou manter a coerência, né, gente? Resident Evil 1. Pra mim, é o grande vencedor. Não tem como. Esse jogo é muito especial pra mim. Muito, 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 muito. Então, pra mim, o Resident Evil 1, de 1996. É o meu favorito nesse torneio aqui. Claramente, né? Não tem Umbrella Chronicles, Dark Side Chronicles, Survivor aqui. Dead End, Outbreak, né? Então, mas eu acho que entre os principais... Acho que os jogos principais estão aqui. E é isso, gente. Resident Evil 1. Te amo, Resident Evil 1, de 1996. Te amo. Você é muito especial na minha vida. Meu Deus. Meu Deus. Bom, gente. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse torneiozinho. E se vocês gostariam que a gente fizesse em live. O que vocês acham da gente fazer em live? E faz o seguinte, ó. Coloca aqui nos comentários como seria o de vocês. Então, coloca, tipo, entre os chaveamentos. Faz, tipo, ah, entre tal e tal, tal, entre tal e tal, tal. Aí depois vai fechando, 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 até escolher o favorito de vocês. E lembrando, né, gente? Não tem como eu eleger o melhor Resident Evil de todos os tempos. Mas eu elegi o meu favorito. Então, eu quero saber qual é o favorito de vocês também nesse torneio. Qual que vocês elegeriam o favorito de vocês nesse chaveamento dos nossos amigos aí, do saudoso Twitter, antes de dar merda games, né? Não sei se eles estão em outra rede social. Se eles tiverem, eu vou deixar o link deles na descrição pra vocês. Mas é isso aí. Espero que vocês não tenham ficado muito chateados comigo aí. Sempre dá treta, sempre dá treta. Mas eu sei que vocês gostam. Eu sei que vocês gostam. E vocês gostam de uma bagunça? Eu também gosto de uma bagunça. Um caos de vez em quando, né, gente? Dá aquele temperinho, aquele molhozinho apimentado, né? Pra apimentar a nossa relação. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau! E tchau! Legenda Adriana Zanotto